Muito obrigado, quero agradecer a oportunidade de novo a Federação, as senhoras, os senhores e dizer do orgulho que sinto em compor a aliança de esquerda e progressista que nós conseguimos elaborar no plano nacional e estadual. Vejam bem que a gente faz política para mudar o mundo. Na minha adolescência, eu imaginava que poderia fazer isso. Os tempos foram passando, a gente vai vendo que talvez consiga mudar o país, o estado, a cidade, o bairro, o que se puder mudar para melhor faz muita diferença. Mas hoje, nessa aliança, nós temos lá na ponta, na cabeça, Lula. Mas Lula pode mudar o Brasil e vai mudar o Brasil e, se mudar o Brasil, muda parte do mundo, por óbvio. Nós temos aqui no Estado uma composição que me enche de orgulho, porque a nossa aliança tem como líder e candidato a governador o Edgar Preto, um homem sério, competente, capaz, prova isso diariamente sendo deputado, foi presidente da Assembleia Legislativa. No Senado, nós temos Olívio Dutra, o grande prefeito de Porto Alegre, grande governador do Estado, ministro. Olívio Dutra no Senado não é pouca coisa, é muita coisa, é para se orgulhar. E nós compomos exatamente esta chapa, com Lula no plano nacional, Edgar Preto para o governo, Olívio para o Senado. Ora, para nós, do PSOL, é motivo de honra estarmos juntos, exatamente para poder fazer essa mudança com essa composição. E uma mudança necessária, absolutamente necessária. O nosso país passou e passa ainda por situações, eu falei na abertura aqui, vexatórias, desumanas, o que morreram de pessoas milhares, porque não foi tratada a Covid-19 a tempo e de uma maneira correta, porque foram colocados remédios que não faziam diferença para as pessoas acessarem, porque foi negada a importância e a virulência daquela doença. E agora, pelo tipo de política econômica definida, e nisso eu quero voltar para o Estado também, milhões e milhões de brasileiros passam fome. Passam fome, literalmente. Quando eu digo que volto para o Estado, é porque nós temos que situar o seguinte, há, de fato, o Fábio Schaffmann, que eu vejo daqui, manda um abraço, há, de fato, uma diferença entre um projeto Eduardo Leite e um projeto Onyx Lorenzoni, vinculando Onyx Lorenzoni ao Bolsonaro. Por quê? Porque não há, de parte do Leite, e eu faço justiça, a negação da ciência. E no Onyx Lorenzoni há, na agenda Bolsonaro, a negação de tudo. Agora, a política, do ponto de vista econômico, é a mesma. É igual. É igual. A fome das gaúchas e gaúchas ocorre no governo Sartori e, principalmente, no governo Leite. É agora que mais se manifesta. Por isso, com relação à questão da economia, do desenvolvimento e do que nós temos de obrigação geracional, como eu falei no início, que é combater a miséria e a fome, é essa a nossa missão, é esse o nosso propósito, esses projetos são idênticos, são iguais, não são diferentes. Então, eu concluo agradecendo novamente, dizendo que, no plano nacional com Lula, aqui com Edgar Preto, no Senado com Olívio Dutra, nós vamos fazer a nossa parte. Um dia, no futuro, dirão o que cada um fazia. Nós seremos respondidos por alguém. Eles fizeram a sua parte. Muito obrigado.